Olha o tamanho da caixa. Vamos abrir. E este é o double E 525, o caminhão basculante. Que vem com o controle remoto, com a bateria de 4.8V e 400MAH. E com o carregador USB. É muito bonito essa réplica do Mercedes-Benz Arox. Trucado. 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 Truocate. Tru wise. Truco. Truco. Vamos ver a parte de baixo do caminhão, onde tem o botão liga desliga e o compartimento da bateria, vamos colocar a bateria. Fechar a tampinha com um parafuso e ligar. Aí vai ficar piscando as luzes até que ligue o controle remoto. Aí eu desliguei até colocar as pilhas no controle remoto. Que vai duas pilhas AA. Controle remoto tem que colocar o parafuso também para fechar a tampa. O botão liga desliga fica facinho ali. E agora ligar o caminhão já vai fazer a sincronização. Para ligar o caminhão tem que apertar o botão da ignição. Aí já pode testar ali ó. Ergue a caçamba. O outro botão baixa a caçamba. E o botão para frente e para trás. Pegando a caçamba. E descendo a caçamba. E sempre que sobe essa caçamba piscam as luzes em cima da cabine. Aí direita. Esquerda. E vai piscar o farol na frente e a lanterna lá atrás. Também. Para trás. E agora. Vamos fazer uma manobra. Para deixar o caminhão. De ré. Ops. E ai poderemos ver a parte traseira do caminhão. e as funcionalidades, erguendo a caçamba e baixando a caçamba, e vamos desligar o caminhão no mesmo botão que liga, vamos ligar o caminhão e tirar o som, apertando o botão da buzina e segurando, ele vai deixar de emitir o som, vai poder erguer a caçamba e baixar a caçamba sem ouvir o som, se apertar de novo volta o som, se segurar novamente no botão da buzina o som vai desaparecer e vai poder ir para frente, para trás, erguer a caçamba, baixar a caçamba e não vai mais fazer o som do caminhão mais uma visão do caminhão e agora vamos demonstrar o caminhão girando ele e logo após na prancha como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz todos os veículos, truque, modelismo, seriam demonstrados em cima da prancha e este não vai ser diferente vamos ver a prancha agora vamos subir com o basculante na prancha é show e agora vamos demonstrar sobre a prancha entre em breve novos maquinários os veículos vão aparecer sobre a prancha quem seguir e se inscrever no meu canal vai estar vendo logo mais outros veículos vamos descer o basculante da prancha para dar prosseguimento a mais outras explicações no primeiro exemplo eu coloquei milho de pipoca até certa quantidade que é um pouquinho pesado para ver se o caminhão ia conseguir bascular para minha surpresa vocês vão ver na cena a seguir é infelizmente ele não consegue é um pouquinho pesado então resolvi tirar umas três mãosadas vamos dizer assim umas punhadas desse milho para ver se ele conseguia se vai conseguir levantar um pouquinho vai conseguir despejar vamos ver mas a gente já vê que não pode colocar muito peso nele então eu vou trabalhar com isopor ou espuma agora sim se a gente quer um veículo mais especial tem que investir em outros tipos mas esse caminhão é show também eu recomendo se você quiser para colocar pouco peso aí sim olha sensacional é show e se você gostou do vídeo deixe o seu like se não for inscrito ou mais inscrito inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações se assistiu até aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo